E aí galera, só pra mostrar como é que é feito o suporte aqui, a troca do suporte do banco pra rebaixamento Caminhão do meu amigo Joe Barbaruivo, ó Negócio de Paranacite ali, viu? Aqui é feita, tirado, aqui foi cortado Tem que cortar, senão não tem como, senão tem que tirar inteiro isso aqui, ó Agora tá fácil, mas esse negócio é duro pra cortar, viu? Agora saiu fácil Esse daqui é o suporte original Aí esse daqui a gente tira, que é do caminhão Aí a gente coloca esse daqui Olha a diferença que dá já na altura Mais de quatro dedos, viu? Na altura aqui É a medida que vai dar, de sete a oito centímetros no banco aqui Dá um pouquinho de trabalho, viu? Mas fica bom Com o forto fica outro, viu? E vai com o highway É assim que a gente faz o suporte do banco aqui Dá um pouquinho de trabalho, o banco tem que erguer em cima da cama aqui Pra colocar Mas fica bom Diferença de quatro a cinco dedos É assim que a gente faz o suporte do banco aqui Que é o suporte do banco aqui E aí E aí E aí Obrigado.